Oi, olá, olá! Gente, estou numa loja, adivinha hoje, adivinha onde? No Bom Retiro! Ali é a José Paulino, é uma galeria, número 691, e a loja que eu vou mostrar pra vocês é a Gabilande 155, dessa galeria, tá? Rua José Paulino, 691, loja 155. Gente, vocês não tem noção das blusinhas lindas, moda boutique que tem aqui. O telefone tá aí no rodapé do vídeo, o Instagram está aqui, o link do Instagram vai estar na descrição do vídeo. Olha só, gente, shortinhos, as blusinhas, tem cada coisa linda aqui. Deixa eu chegar mais perto, olha essa blusinha. Tem viscolinho, tem tricoline, só tecidos nobres, tá? E eu vou chamar a Priscila. Oi, Priscila! Oi, tudo bem? Tudo bem? Ó, ela acabou de mostrar pra vocês a blusinha de viscolinho, e eu coloquei o mesmo modelinho em crepe. Ai, que linda, gente! Olha como ela veste super bem. Eu uso tamanho 38, então o P aqui da loja, ele veste 38. Tem P, M e G, e tem opções de cores também, ó. Olha só que linda. O G vai vestir o 42, olha isso, olha essa cor, lavanda, verde-menta, que é a última moda, e essa pink maravilhosa. Que é essas aqui, estampadas. Uhum, e os valores? Esse aqui, ó. Esse aqui dá 35. 35. E esse aqui dá 28. 28 e 35. Tá, então essa daqui, 28, essa que ela tá vestindo, né, é a de 28, e essa daqui que é em viscolinho, né? Isso. 35? 35. 35. Gente, faz envios, tá? A partir de quantas peças mesmo? Aqui na loja, o mínimo são seis pecinhas, o atacado, seja pra comprar na loja ou pra envio, e a gente tá com uma super promoção, que é a partir de 12 peças, vocês vão ter esse ponto de 10%, então, ó, realmente vale a pena. O preço aqui já é ótimo, ainda com a promoção fica melhor aí. Com a promoção, e pode ser variadas, né? Pode ser variadas. Então, gente, mínimo pra envios, meia dúzia de peças, tá? Mas se você comprar 12 peças, vai ter 10% de desconto, olha que maravilha. E uma opção pra vocês, igual aqui, ó, como a gente falou que pode ser variada, eu coloquei uma blusinha e já usei o short da loja também, ó. Olha, gente. E como eu falei pra vocês, eu uso tamanho 38, né, vão ver que não fica muito apertado, não é muito curto, então, modelo assim, que fica super elegante, e tem opções de cores também. Gente, é tecido nobre, tá? Tecido de alfaitaria, mas não é tecido grosso, não. É bem levinho. Ele não amassa, ele seca rápido, não cria bolinha, não desbota, é aqueles tecidos maravilhosos, que vocês conhecem. Estilo uma microfibra, mas tem uma composição de crepe, tá bom? E pode ver até que eu tô usando um bem clarinho, e ele não fica transparente. Não fica transparente. Quanto tá o short? Trinta. Trinta reais. Trinta reais apenas do PMG. A gente depois vai mostrar todas as cores que tem. Vamos continuar com as blusinhas? Com certeza. Então vamos lá. Esse é outro modelinho novo que chegou. Esse aqui, ele também tem várias opções de cores. E é um modelinho que amarra de um lado, e o outro lado ele fica mais caidinho, né? Olha só a bolinha. Super fluido, caimento perfeito. Aqui tem uma lavanda também, ó. E tudo aqui a gente trabalha com tamanho PMG, tá? E essa tá quanto? Esse tá trinta e cinco. Trinta e cinco, gente. Olha que diferente. A loja inaugurou com novidades incríveis. E é confecção própria? Isso. Confecção própria aqui no Bom Retiro, gente. Olha, tecido delicioso, tá? Também não amassa seda crepe esse, né? Continuando. Agora vem o shortinho? Ainda vem a blusa estampada. É um verde de viscolinho, com o outro modelinho, porque aí vem estampado. Vem a cara do verão, vem gostosinho de usar, e é um tecido super leve também, né? É, viscolinho, gente. Aquele viscolinho, sabe? Que parece uma seda crepe. De tão fluido que ele é. Olha que lindo. Aí o shorts, como eu falei pra vocês, né? Tem a opção desse que eu tô usando. Ele tem muitas opções de cores. Se você quiser mostrar como ele faz isso. Tira ele, por favor, Filipe, fica mais fácil pra mim mostrando. Vai tirando. Olha isso. Esse daqui é um bege puxado pro rosê. Esse é um telha, né? Tem o preto, o branco que tá no corpo dela, vermelho, tudo PMG, amarelo gema, tipo um quase mostarda. Esse é preto mesmo ou azul marinho? Esse é azul royal. Ah, tá. Azul marinho. Azul marinho. São realmente muitas cores e dá pra fazer a combinação com as blusinhas, né? É verdade. Dá pra fazer os looks. Aí a gente tem opções assim também, ó, de blusinhas com manguinha. O decote desse modelinho não é muito aberto, tá? Tem esse detalhe aqui também que fica bem delicado. Vocês vão ver que tem detalhinho aqui na manga também. Tricoline, tá, gente? Essa é quanto eu vi? Essa é 38. 38 reais. 38 a blusa de tricoline. Com muitas variações de cores. Mas vamos mostrar aí também. Vai tirando, por favor. Porque olha só, gente. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil, né? Uhum. Azulzinha. O verde menta. Ai, linda. Esse é aquele rosê seco. Rosa seco. E também temos as opções dos vestidos que eu sou apaixonada. Eles são todos escurradinhos. Não fica transparente. Você vai vestir um pra gente ver? Com certeza. Vou por aqui e já volto. Olha, gente. Que linda. Qual é a numeração desse? Esse é o P, né? Esse é o P. Esse é o P. A gente trabalha ele com P, M e G. Gente, olha no corpo como ficou este vestido. Eu tô mostrando aqui o corpo inteiro. Agora eu vou chegar mais perto. Pra vocês verem os detalhes. Alça larga. Olha, detalhe. Ele é tipo três marias. E é forradinho. Forradinho. E ele é em seda crepe, tá, gente? Esse tá quanto mesmo? Esse é 80 reais. 80 reais. Agora você vai mostrar as várias cores dele, né? Esse é o modelo listrado, ó. A gente tem no lavanda. Tá, deixa eu ir um pouquinho pra trás pra mostrar ele inteiro. Olha, lavanda. Tem esse mais branquinho. Ah, esse também tá divino, hein? Divino. Pera um pouquinho. Deixa eu mostrar ele inteiro. Lembrando, gente, que 12 peças tá tendo 10% de desconto. Deixa eu chegar perto do lavanda aqui, que eu não mostrei as listinhas dele. Olha, que lindo. Maravilhoso, forradinho. Nossa, tem o preto com o branco também. Preto com off, né? É, o azul mais escuro. Hum, tá quase. O azul bem escuro. Olha que lindo. Agora eu vou chegar perto. A combinação de cores está divina, gente. PMG. Gente, fora esses vestidos, tem outros modelos maravilhosos. Olha esse que ela vai mostrar agora. Esse é devorê, né? É, ele é um crepe magnetado. Crepe magnetado. Estilo devorê, com aquelas bolinhas muito fofas. Três Marias também. Ele é o mesmo modelo desse que eu tô usando. Aham. O tecido. Ai, gente, olha esse tecido. Olha. Gente do céu, é lindo. Depois ela vai vestir um... E vocês estão vendo aí do lado, tá? Estão vendo aí do lado, no corpo, como fica. Olha só, olha essas cores. Se eu chegar perto... Esse aqui é um vermelho... Mas não é bem vermelho, puxado pro pink. Mas pro pink. Esse é o verdinho menta. Uhum. E o verdinho menta. Olha o balanço. Tem que fazer também. Ó, vou soltar pra vocês verem o balanço. Olha o balanço do vestido. Tá. E você falou que tem um rosê. Olha o rosê. Que maravilhoso. Um rosê maravilhoso. E ainda não acabou por aí. A gente tem um modelinho em crepe, liso. Aí tem essas duas opções de cores. Crepe, liso. Também o mesmo modelo, né? É. Muda o tecido. Mais o caimento perfeito. Alça larga. Olha a crepe. O bom que dá pra usar sutiã é pra salsinha, né? Aham. Divino. E ainda não acabou por aí. A gente tem os vestidos de viscose. Então vamos pros vestidos 100% viscose. Estampa cachemir. Olha que lindo. Gente do céu, que vestido maravilhoso. Aí do ladinho vocês estão vendo como que fica no corpo. Que a Priscila vestiu aí pra gente ver. Vestiu um. Esse também PMG, né? PMG. Então esses são 100% viscose, gente. E também é forradinho na parte de baixo. Da parte de cima aqui da frente. Aham. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto aqui, que eu amei, gente. Olha a estampa. Olha a estampa. Lindo os vestidos, né? Agora vai ter uns conjuntos também, né, Priscila? Aqui, como a gente falou, tem opção pra todos os gostos, né? E os conjuntinhos. Conjuntinho, a gente vende ao conjunto mesmo, tá? É. Não é separada. É o shorts. Com detalhinho aqui na parte de cima em outra cor. E a mesma cor que tem no detalhe aqui, tem no detalhe da blusinha. Tá. Agora a gente vai dar uma paradinha que esse você vai vestir pro vídeo. Então vamos lá. Gente, olha no corpo. Olha que lindo. Gente, ela está com um que é o P, tá bom? Só que esse vai até? Até o G1. Até o G1. O G1 vai vestir 46, tá, gente? E GG vai vestir 44. É malha crepe, de ótima qualidade. Vou chegar até perto pra vocês verem. Vou chegar perto do tecido pra vocês verem como que é essa malha crepe. Olha. Olha o acabamento da peça. Conjunto maravilhoso. Elástico na cintura. Olha o elástico na cintura. Olha as costuras. O bolsinho. O shorts, gente. Pode ver que é estilo bermudinha. É discreto. Tá? Então é pra usar em qualquer ocasião. O preço está? 60 reais. 60 reais, tanto o P ou até o G1. 60, o mesmo preço, né? Lembrando, né? A partir de 12 peças a gente está com promoção de 10%. 10%. Gente, vocês podem variar as peças. Numeração também, né? Variada. 12 peças vai ter 10% de desconto. Mas pra envios, envia a partir de 6 peças, tá? Aí esse aqui também tem as opções de cores, né? Tem a que eu estou usando. Tem o azul. Olha o azul, gente. Aham. Esse aqui é um pink. Um pink não, né? Um rosa mais fechado. Ele é com de barinho preto. Olha, gente. Que lindo também. Essa cor está divina. E esse é grande, né? Esse aí acho que é o G1. É, esse é o G1. Tem o rosê também. Um pouquinho mais claro do que você está usando. Esse que eu estou usando é um pão mais fechado, né? É. Verde e lenta. O lavanda aqui está super em alta, né? Ah, é lindo. E vocês estão vendo no corpo dela, né? Que divino. E o vermelho também com ilustra. Olha esse vermelho com um toque assim, meio cenoura, né? Que é a cor da moda. Aí, além dos conjuntinhos de shorts, a gente também tem assim, ó. Olha esse que maravilhoso. Mas vocês vão ver no corpo como ele fica lindo. É. Aí do ladinho já está... Já estão vendo já. Aí do ladinho eu já estou postando. Esse é 65. Esse é 65. Olha essa blusa. Esse é um crepe? É. Mesmo tecido, desse mesmo tecido. Uhum. Mesmo tecido. Aí também conto, sente por assim, tamanho. Olha a cor, gente. Que divina. Uhum. Azul marinho, chiquérrimo. Olha esse tom de verde. Esse é aquele rosê, mais clarinho. Uau. Lindíssimo. Também já pensando agora os dias um pouquinho mais quentes. Tem o modelo da calça, tipo, um zento. Ah, já começou a ver estação aqui na Gabilândia. Esse é o outro da B. Esse é 75 PMG. 75 PMG. Tem bolso também. Detalhe na calça. Tem uma lista. Na lista. Que é longa. O GG dá 85. Ah, tá. Ele vai até o GG e o GG 85. O GG vai vestir? Um. 44. 44. Uhum. Mas fica larguinho, né? É um modelo larguinho. Eu acho que serviria até o 46, mas vai ficar justinho. Tem gente que gosta. É. Né? Azul marinho com branco também muito chique. E pode ver que a manguinha é assim, o estilo princesa. Meio bufantezinha. Tá. Preto com rosê. Rosê com preto. E as blusinhas que a gente já mostrou. As blusinhas de tricoline que a gente já mostrou. Terminamos, gente. Gente, então todas as informações, né, Priscila? Vou colocar na descrição do vídeo, tá? E aí vocês já viram os looks que a gente vai fazer agora. Mas vocês já viram aí no vídeo, né, Priscila? Com certeza. E aí vocês vão amar. E aí vocês podem, com certeza, confiar. A loja é sensacional, sempre com novidades. E vocês vão amar cada vez. Tá. O Instagram da loja tem Instagram, né? Tem Instagram. Então vou deixar na descrição do vídeo. E beijos. Até o próximo. Tchau, tchau, Priscila. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.